O Motorama News é o quadro de notícias do Motorama e ele é proporcionado pelo Petronas Sprinta o lubrificante mais adequado para sua motocicleta e que está presente lá no MotoGP Petronas Sprinta é a conexão máxima entre você e a sua moto acompanha comigo hoje, uma notícia muito quente, muito irada, muito aguardada por todos nós eu tenho certeza que você que está assistindo estava curioso para saber se essa moto ia vir ou não para o Brasil e agora a gente já tem a resposta para essa pergunta Triumph confirma a vinda da Bonneville Speedmaster para o Brasil Bonneville Speedmaster é sem dúvida nenhuma uma das motos mais interessantes da montadora inglesa na atualidade dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, então vamos curtir, eu vou botar uma foto dela aí na tela para a gente poder curtir essa maravilha juntos aí A Triumph sempre teve uma longa tradição em fabricar motos do estilo Cruiser e aqui no Brasil já tivemos a Thunderbird, quem aí lembra dela? A Thunderbird era uma baita moto também, motor dois cilindros em linha 1.700 cilindradas, farolzinho dupla na frente, deixou saudades esse estilo de moto, essa herança vem da marca desde muitos anos, muitas décadas atrás desde as primeiras décadas de existência da Triumph e aí há algum tempo, há alguns anos, eles lançaram essa nova Speedmaster e agora está chegando a vez de nós, brasileiros, recebermos essa moto aqui no nosso mercado a montadora confirmou essa informação durante o Festival Duas Rodas que aconteceu no Autódromo de Interlagos, eu estava lá, fui pego de surpresa com essa notícia porque eu não estava esperando por ela e foi uma surpresa muito boa foi massa de ver a comoção de todo mundo que estava ali, eu e dos colegas ali da região todo mundo ficou muito feliz de ver que o mercado de Cruiser tem se mostrado muito promissor aqui no Brasil a gente sabe, todo mundo gosta, tem muitas pessoas que gostam de Cruiser não vou generalizar falando que todo mundo, mas tem uma quantidade boa de pessoas que se interessam muito por esse estilo e agora nesse último ano, de 2021, a gente viu algumas montadoras apostarem em modelos desse estilo como a Royal Enfield, como a Raul Ju, nunca sei como falar e agora é a vez de uma montadora premium, uma montadora europeia, uma montadora classe A trazer uma moto desse estilo em uma cilindrada maior, com um acabamento muito primordioso claro, ela vai ser bem mais cara, mas ela vai fazer bonito aqui no Brasil eu acredito que essa moto tem muito potencial aqui no nosso mercado a Bonneville Speedmaster usa um motor 1.200 HT, que entrega 78 cavalos de potência e 10.8 kgfm de torque ela usa rodas aro 16, uma característica em comum com a irmã Bonneville Bobber tem um tanque de 12 litros de capacidade e pesa 263 kg um pouco pesada demais para o padrão da Thrive, mas ainda assim muito leve para o estilo em que ela se encaixa bom, eu olho para essa moto e eu penso logo que obviamente ela é uma moto que foi projetada para ser fácil de pilotar e muito boa para viagens de longa distância, olha o guidão dela que da hora a Thrive sempre arrebenta no design das suas motos clássicas e a Speedmaster não é uma exceção essa moto é belíssima e eu não vejo a hora de pilotar ela falei você, curtiu a moto, curtiu a ideia de pilotar essa máquina maravilhosa nas estradas do Brasilzão aproveita para comentar aqui embaixo, deixar a sua opinião como sempre muito bem-vinda a montadora confirmou a vinda do modelo para cá, mas ainda não informou a data ou o preço a gente talvez precise esperar mais alguns meses, mas o que é isso para quem já esperou tantos anos? esse foi o Motorama News, vou me despedir por aqui, mas não abandone a gente o catálogo do Motorama tem mais de 500 vídeos para vocês assistirem enquanto não sai o próximo um abraço, valeu galera!